Bom dia, bom dia, gente linda! Bom dia, como você está? 20 de fevereiro. Hoje será a nossa... Hoje será a nossa última live da semana. Essa semana, amanhã, eu vou pra São Paulo. Tem o lançamento do livro na sexta. E aí eu aproveitei e vou um pouquinho antes pra passear com a família inteira. Então, vou amanhã. Oi, Márcia! Então, vou amanhã. E aí, como a gente vai viajar muito... Oi, Isa! Tudo bem, meu amor? Como a gente vai viajar amanhã, muito cedo. E aí, você está viajando com eles, né? Vou passear. Então, não vou fazer live nem amanhã, nem na sexta. Já vai passar, Isa! Ia ser lindo passar em Campinas, né, amiga? Mas acho que não vai dar tempo, não. Não vai ter como. Da próxima vez, eu passo aí. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre expectativas. Ontem a gente teve... Foi a primeira reunião da escola, né? A primeira reunião da turma da escola, da turma das crianças. E como são dois, a gente se divide, né? Marido vai pra uma sala, eu fui pra Adjelena. E eu fiquei na sala de Miguel. E aí, antes de começar, a professora fez uma dinâmica pra gente pensar nas nossas expectativas com as crianças ao longo do ano, né? O que a gente esperava dos nossos filhos ao longo do ano. E foi interessante ouvir as expectativas dos pais, que até não eram nenhuma expectativa exagerada. Mas, enfim, aquilo ficou me fazendo refletir, né? Eu sempre falo que a gente precisa tomar cuidado com as nossas expectativas, porque a expectativa é o que gera frustração. O teu filho, ele não é capaz de te deixar feliz ou triste. As suas expectativas é que são. Quanto mais expectativa você nutre em cima do teu filho de que ele deveria estar fazendo isso com tantos anos, que ele deveria estar fazendo aquilo com tantos anos, mais a sua ansiedade e maior a sua frustração quando ele não consegue, né? E a gente tem essa coisa dos marcos, né? A tal idade já tem dois anos que tá desfraudado. A tal idade tem que tá falando. Essas coisas que a gente decidiu, pegou uma média geral e decidiu que as crianças todas devem agir da mesma forma. Mas o que eu quero te trazer não é somente você pensar nas suas expectativas em relação ao seu filho. É você pensar no quanto as expectativas que recaem sobre você, que nós estamos numa sociedade extremamente exagerada e inflamada e acelerada, enquanto você tá pegando essas expectativas que tão jogando nas suas costas e tão deixando passar pro seu filho. Então, assim, você tá na rodinha, seu filho tem dois anos e o seu filho ainda usa fralda. Ah, não, o meu já tá desfraudado. Aí alguém jogou esse peso em cima de você, você pega esse peso, embrulha e passa em cima do seu filho. Você tem que desfraudar, você tem que desfraudar, você tem que desfraudar. Então, assim, eu falei dessa idade, mas eu falo adolescente, sabe? Eu lembro da minha adolescência, eu fiquei super noiada porque eu queria passar no vestibular. Eu sou muito nerd desde sempre, sabe? Assim, de querer, ai, de estudar muito, de querer as coisas, quando eu penso em uma coisa, eu tenho que... E aí, eu lembro que eu estudava muito, mas muito, muito. Eu não queria ter vida, eu queria sentar na época do vestibular. Eu lembro de uma vez que a gente fez uma viagem e todo mundo na piscina e eu sentada com os livros, assim, tipo... Foco, eles amam, não posso. E eu me lembro da minha mãe, seu filtro... Ela chegava e me fazia, filha, vá brincar, filha, vá dormir, filha, não tem necessidade de dar uma hora dessa você acordada. Então, ela que fazia, ela tentava diminuir a pressão que eu já colocava sobre mim. Então, as crianças, adolescentes, eles já sentem uma pressão quando eles olham todo mundo ali fazendo daquele jeito. Eles já sentem, a gente já se pressiona, a gente já se cobra. Normalmente. E aí, nós, pais, temos que ser esse filtro entre a criança e o mundo. Entre as cobras... Ai, irmã! Minha irmã entrou, gente, Débora Santos. Nós temos que ser esse filtro entre a criança, entre os nossos filhos e o mundo. Nós temos que ser esse filtro. E o que a gente tem feito, na maior parte das vezes, sem perceber, é intensificado, ampliado a pressão que o mundo já está jogando sobre essa criança. Então, hoje, nós temos crianças que têm que ter 357 mil atividades fora de casa, né? Inglês, ou atividade física, ou não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê, 15 mil coisas, menos brincar. E aí, são tantas as cobranças. E a gente acha que essas cobranças são verdadeiras, que tem que ser assim. Em vez de a gente virar o filtro pra criança, né? E falar, ah, filho, tudo bem, eu sei que seus amiguinhos já fazem isso. Você tem seu tempo. Cada criança vai ter seu tempo, tem seu tempo. Cada pessoa no mundo tem seu tempo, ninguém é que é igual. Em vez de a gente fazer isso, a gente faz aí. Então, já que tá todo mundo fazendo, é melhor você estudar também. É melhor você se esforçar mais. É melhor você... Então, a gente pega essa cobrança e amplifica. Em vez de ser um filtro que dá uma diminuída, sabe? O nosso papel, eu não vou dizer que é blindar, mas é tentar amortecer essa cobrança que o mundo já tá fazendo. Porque, entendam, essa cobrança que estão fazendo sobre nós, mães, pais, sobre nós como seres humanos, de produtividade, de intensidade, ela é uma cobrança injusta. Ela é uma cobrança que acaba com a nossa saúde mental. Se você observar, tá todo mundo estressado, cara. Tá todo mundo adoecendo, tá todo mundo preocupado. O mal da nossa sociedade hoje é o estresse, é o cansaço. Você encontra as pessoas, você fala, mas tô cansada, tô exausta. Então, assim, tá todo mundo exausto. Porque estão cobrando demais da gente. Então, em vez de a gente pegar um filtro pra passar pros nossos filhos e falar assim, poxa, essa cobrança é injusta comigo, eu não vou passar isso pro meu filho. A gente pega esse peso todo e, sem perceber, joga na criança também. Então, se nós, com os nossos 30, 35, 40, 28 anos, enfim, se nós já pegamos essa cobrança, já estamos sentindo o peso dessas cobranças, com cansaço, com estresse, imagina em cima de serzinhos com... Oi, Le... Oi, Jaque. Jaque Leandro, então, gente, do Criando que Patinha é uma flor, Jaque. Enfim, se nós estamos cansados, estamos sentindo o peso dessas cobranças diariamente, imagine serzinhos com 5, 6, 4, 3, 2 anos, cara. A gente precisa ser o filtro desse negócio. Nós não podemos ampliar as cobranças que o mundo já tá fazendo. Pois é, a Ana tá falando aqui, muitos pais querem fazer currículo das crianças ainda no castelo infantil. Gente, isso é violento de uma forma que eu simplesmente não sei descrever. Eu não sei descrever o quanto que nós violentamos as nossas crianças, colocando nelas expectativas absolutamente pesadas e intensas, e de que elas devem falar inglês pra vocês, escrever e... Sabe? Menos, gente, menos. Sejamos o filtro. Tá bom? Lembrem, sexta-feira, livraria da Vila, na Prat de Coutinho. Sete horas da noite, tá? Lançamento do livro em São Paulo. Vai ser um prazer imenso ver vocês lá. Eu quero receber abraço. No Rio de Janeiro teve muita gente que chegou e falou, Elisama, eu já acompanho há tanto tempo. E me abraçou e falou das histórias com os filhos. Eu vou estar lá até a livraria fechar, se for o caso. Mas eu vou ouvir todo mundo, eu vou autografar todos os livros, eu vou abraçar todo mundo que estiver lá pra me abraçar. Tá bom? Não esqueça, se você for de São Paulo, dá essa passadinha linda lá, pra gente se ver, que vai ser muito, muito, muito bom. Tá certo? Um beijo imenso. Só retorno na segunda. Deu fazer isso, ori o tempo inteiro. Talvez, vou pedir pra minha irmã fazer live da palestrinha, do bate-papo que vai rolar entre a Thaís, do Educação pra Paz e eu. Vou pedir pra minha irmã estar lá, vou pedir pra ela fazer umas lives, pra postar aqui pra vocês, pra quem não puder ir. Mas eu realmente quero receber o abraço de vocês. Tá bom, gente? Um final de semana lendo, o resto de semana maravilhoso pra vocês. Um beijo imenso. Quem estiver lendo o livro, por favor, me dá um retorno. Tem alguns que vão falar, Elisama, eu tô lendo, mas é que eu tenho que ler com calma. Eu tô lendo devagar. E eu falo, eu não leio devagar. Eu sei que eu leio um livro pra ler devagar, mas é que a pessoa tá ansiosa pra saber se vocês estão curtindo ou não. Olha lá, a Lali tá falando dele, eu não sou mãe, mas sigo teu Insta, porque eu acho importante. Gente, eu acho tão legal. Tem tanta gente que não é mãe, que tá aqui, que fala, Elisama, eu acompanho o que você faz. Tem gente que foi pro lançamento. Teve um rapaz que saiu no lançamento e ele não é pai. E ele tava lá, porque ele falou, eu amo tudo que você escreve. É muito legal isso, é muito gostoso. Enfim, um beijo imenso. E até semana que vem.